Um filhote de leão, um raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol, o pai de toda a luz Quando ele me doura a fé e me aulega É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobra acreditar É sobre o meu coração é o sol É sobre o meu coração é o sol Obrigado.